Ao redor da vida do homem Há certas caixas de vidro Dentro das quais, como em jaula Se ouve palpitar um bicho Se são jaulas, não é certo Mais perto estão das gaiolas Ao menos pelo tamanho e quadradice de forma Umas vezes, tais gaiolas Vão penduradas nos muros Outras vezes, mais privadas Vão num bolso, num dos pulsos Mas onde esteja, a gaiola Será de pássaro ou pássara É alada a palpitação, a saltação que ela guarda E de pássaro cantor, não pássaro de plumagem Pois delas imita um canto De uma tal continuidade E de pássaro, não pássaro de plumagem